Ó Marco, tu este ano fazes parte aqui da Comissão da Torada dos Amigos? É. Fazes parte? Vai, vai, faz. E gostas? Vais ver os stories? Falei. Foste ao Marco? Fui, hoje. Foi bom. Foi bom. E diz-me o que hoje, e para o ano estás pronto para voltares a ser também membro da Comissão? É. É? Ó Marco. Então estás satisfeito, Marco? Acabou que puxaste para o vídeo do céu. Ele, ele está funcionando. Ah, vai, aí, ainda fala. Fala, tá bom, então Marco. Fala, vai lá aí. Ó Marco, e gostas deste ganadero que venha aqui? Gosto. O meu amigo, o Beflete, era de hoje, que estava hoje, no mato. Já falaste com ele? Foi. Ele disse... E então estás satisfeito, Marco? Tá? Tá satisfeito? Tá, tá. Tá bom. Tá bom. Até logo então e obrigado, tá bom? Tá bom. Tá bom. Tá bom. O que é o tosse de lima? Ó João, quantas touradas vistas estão? É bom. Quantas touradas vistas estão, João? 60. 60? Gostaste? Eres um adicionado anual das touradas. Ok. E o Manel, quantas vistas, Manel? É duas com esta. E dá bastante. Tá bom. É ao contrário aqui do Neste João. Ainda sei se vou ver as duas até o fundo. Sim, mas aqui estás, não é aqui estás. Ah, aqui estou. Aqui estou, é verdade. É uma bela. Estamos aqui na presença de um vendedor ambulante. É o Izido. Oh Izido, diz-me uma coisa. Como é que foi a época de tourina para ti aqui na Testeia? A época de tourina foi muito fraca. Sim. Quanto é que é a Câmara de 50, por favor? É, vai mais ficar fora da Câmara de Vida. Diz-me uma coisa. E estás satisfeito com este negócio? Estou satisfeito com o meu trabalho. Não, eu vou... Ajuda a dizer, não é? Ajuda a viver, ajuda a... Ajuda a viver, ajuda a... Muita gente que está nessa vida. Ok. Boa sorte, no próximo ano, que seja melhor. Obrigado, igualmente para Sintenar. Ok. É mais um vendedor ambulante, embora tenha começado já com a época das touradas da Ilha Testeira já em andamento, mas penso que está dando resultado ao vendedor, onde está aqui nas touradas a vender os amiguinhos, quer salgados, quer com açúcar. Felizberto, correu-te bem o negócio nesta época de tourina? Paga um monte. Sim, estás satisfeito? Estou. E é para continuar no próximo ano? Se não me põe até lá. Da minha parte, boa sorte e para a frente que a gente tem que viver de qualquer maneira. Ok. Ok? Bom, nos falta uma faca. Casca do mestre António. Claro. Entrevês. Todas as vezes, caramba. Como se você está me lhe dizendo, este ano não foi fácil ainda. Todas as vezes, até 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 as vezes estão tão boas. Fala, mestre António. Faz o de vez aí esta época? Não, só bom. Mais ou menos? Esperas que a próxima seja melhor? Ei, querendo. Fala. Fala uma gravata. Seja melhor. Está bom. Oi, agora a gente. Dois, dois chais, hein? Boa aí, que tal? Está bom. Só o que é, vim daqui. A tasca é mais que a me dá para. Toma todas. António Henrique, está satisfeito? Hoje eu me doutorava, está satisfeito? Não, havia que começar outra vez. O negócio foi bom este ano? Está bom. Está bom. E a cerveja no céu, não é bom? É o filho do António Henrique. É isso aqui. Também costuma estar aqui no lado dentro da tasca. E eu estás no lado fora, não é? Hoje estás como freguês. Estás satisfeito? Não. Por algum negócio aqui, que estás gostando? Digo, as fibras é que são fontes. E tu? Eu, são espectacular. Muitas touradas. Só com medo, boi. Hã? Só com medo, boi. Sim. Mas, mas foste a muitas touradas este ano? Ah, mas com medo. Sim. E, que estás? Mulheres aos montes. Que estás, que estás? Olá. Assumo. Estou a firmar os indestores. Então, está feitos? O chefe está a as queijos indestores. Vamos, 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 vamos. Está com a escada, vai a bola, vamos. 0,2. Paga-se, não há problema. Domingo paga-se. O que é para a América? Essa é toda a bola. Porque eu não deixo ir essa merda toda. Estou tudo a preparar para os indestores, para a Garacielza. Fala, meu povo. Gostas de ir aqui à taxa do mestre António? Não. Não dá para pegar aí, não é, quem? Não dá para pegar sem marco. Para aí, que eu vá, tem que ficar sem marco. Eu quero ver isso. Obrigado. Olha, olha, o que é bom. Está só firmar para pensar em tomar alguma coisa de graça. Vou-te chamar com o... Mas não há safá. Está só firmar. Já sempre despenda, não é? Mas estáis bem passadas. Não há safá. Não há safá. Olá! Olá! Olá, Lúcia! Que tal? Tudo bem? Ainda falas espanhol ou falas português? Não. Está bom? Oh Pedro, hoje termina a época de Taurinho aqui da Testeira das Torolas da Corda, tu estás desde o início com esta casca, como é que correu a época? Primeiro correu baixo. E dizes uma coisa, estás satisfeito? Muita freguesia, muito bom negócio? Oh Pedro, e para o ano, em maio, voltas à cabra. Ok? Estás satisfeito, não é? Oh Pedro, e eu perdi, oh Pedro. Olá. Olá. Vocês vêm escolher os torres para o ano? É, não precisa escolher. Este jovem chama-se João, e é da Ilha de São Miguel. Exatamente. Mas João, como é que tiveste a ideia disso, São Miguel da Testeira, de seres vendedor de lantes aí, de batatas, de favas, de chupa-chupas, de milho de freira, como é que tiveste esta ideia? A Ilha da Testeira é a que mais, para a festa não há a Ilha como essa, e para todos, e comer bem na terra milho do que as vezes não vias. Dizes-me uma coisa, estás satisfeito? Tê. E o negócio dá bastante? Dá, dá para ir vivendo. Tá bom. Já não é mau, não é? É, senhor. E tu como é que te chamas? Mário. Mário. Oh Mário, com a escada à terra. Sou. Eres de onde? Santa Rita. Santa Rita. Também andas aqui, com o mesmo negócio. E eu vou te perguntar se este negócio dá para todos. Dá para todos. Exato. E desenrascas-te bem a vender aqui estas coisas? Enrascas-se, senhor. E é para continuar para o ano? É, senhor. Está com boa sorte, está bem? É, daqui a nove meses estamos ficando. Está dinheiro aí? É, presidente. 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 Opa. Amigos, não foste tão bato, tá? Vai filmar quem mais tem noite. Opa. Ah, 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 ah. Olá, simpáticos. Vocês estão aí a ver se namoram ou são colegas tomadas? É, as duas coisas. A duas coisas? Apesar de se tratar de namorar. Ah, e vê se você escolhe umas coisas linhas. É porque tem cada fogão aí que na balapina. Está tudo bem? Está tudo bem. Ótimo. Pina bala a pina. Caras bonitas vão sempre a pina. Está bom? Estão bem? Essa cara bonita vai-te prazer dar-te na tua. O seu pato já sempre vende juntamente com o engenheiro. Imagine-se! Dois ramos com o pleno amigo de frente. Bem dispostos? Obrigado da mão. É o que diz caro. Os melhores dois com o pleno papá. O que ele surgiu? Azul. Se não estragas, estragas a casa. O que ele surgiu? Azul. O que é onde se faz? É mim! Como é que tu és? É? 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 Olha, pegá a banda. Aqui deve ser a ticha. Ah, ali! Ali! O que é que é esse chico? Para ali também, para ali também. Nós vamos para além de ela. Oh! Oh! Ah, o que é isso? Ah, o que é isso? Boa tarde. Nós vamos para lá. Eu não posso fazer nada. Mas nós vamos para ali para a nossa casa. Tanto reino que dá! Oh! Tanto reino. Está bom. Está bom. Está bom. Está bom para outro. Se estiver em alta definição, está mais gente. Porque o teu bem gostei. Portanto, usei-me uma dimensão de remédio. Estou e o que é isso? Palmas tem naquele momento. A cantoria são um gargalo. A cantoria são um gargalo. O que é que vocês têm a ela? A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.